Em comemoração ao Dia Internacional da Dança, celebrado em 29 de abril, o Grupo de Balé e Música do Semarte fez uma apresentação para os assistidos da Vila dos Pobres. Mesmo no espaço improvisado do refeitório da entidade, as bailarinas brilharam em apresentações individuais. As apresentações em duplas também mereceram aplausos entusiasmados do público formado pelos internos e funcionários da Vila dos Pobres. Para a bailarina Ana Beatriz, que também é professora do Semarte, a experiência inédita foi das mais gratificantes. Pela primeira vez que a gente está trazendo um pouquinho das nossas atividades aqui para o lugar, então é uma experiência muito boa, é uma coisa nova para a gente, como também para eles, estar vivenciando um pouquinho do Dia Internacional da Dança. Além de comemorar o Dia da Dança, a iniciativa levou a alegria e descontração a um público não acostumado a esse tipo de espetáculo. Esse ano a gente fez uma coisa um pouco diferente, nós estamos acostumados a fazer esse tipo de ação geralmente no calçadão, no Dia Internacional da Dança, que se comemora hoje. E aí esse ano surgiu a ideia de fazer algo diferente, de repente está levando para aqueles que realmente teriam muito mais dificuldade para ter acesso à nossa arte. Então surgiu a ideia e nós estamos aqui, nos deliciamos, foi maravilhoso, nós estamos muito felizes de poder ter proporcionado esse pouquinho da nossa arte aqui no Azir. Ela deve ter essa função social também, isso é uma das preocupações do corpo de baile, é procurar levar sempre a dança para quem geralmente não tem acesso. Por isso que a gente gosta muito de dançar nas escolas, no calçadão, porque às vezes o público que está passando, são públicos que às vezes não entram no teatro para assistir. E para mim essa é uma função muito importante e por isso até ter o Dia Internacional da Dança. Eu acho que a dança tem que proporcionar isso também. Ao final da apresentação, ao som de asa branca de Luiz Gonzaga, todos os presentes foram convidados a entrarem na dança. Achei ótimo, não gostei, achei ótimo. A senhora aproveitou para dançar um pouquinho? Um pouquinho. Muito bom. Gosto demais. Gostei muito. Nossa senhora, gostei muito. Valeu a pena vir aqui essa hora. Valeu a pena. Valeu a pena.